Esse rei é louco Tem que respeitar a minha identidade Roseira é felicidade A esperança de um novo amanhã Viva a Raias Tem que respeitar a minha identidade Roseira é felicidade A esperança de um novo amanhã Viva a Raias Ganhei o mundo O destino escondeu assim O sentimento mais profundo Que está guardado em mim Tu és o sol que faz brilhar meu sorriso É pra isso que eu estou no parâmetro Sem rumo de força e coragem Deus levantou do pecado em suas águas Desde o dinheiro vacinante Onde a vida teve outra chance A fé que ilumina O meu caminhar Fez o povo acreditar Mudou a história Foi preciso seguir Vem ser batalha não ter existido A fé que ilumina O meu caminhar Fez o povo acreditar Mudou a história Foi preciso seguir Vem ser batalha não ter existido Todas palavras 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 contadas O tempo revela o amor Que eu sinto com ti A flor estampada não ter existido A flor estampada não ter existido Que hoje criou E floresce aqui Meus filhos te abraçam A mãe jovelana Somos herança da tua raiz A arte que corre nas ceias Faz nossa gente feliz A rosa A rosa É a primeira É a ação De toda a terra De que estar no mal Seja batalha Tem que respeitar A minha identidade Você é Felicidade A esperança De um novo amanhã Viva a rosa Tem que respeitar A minha identidade Você é Felicidade A esperança De um novo amanhã Viva a rosa Ganhei 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 O mundo O tecido Escolheu Assim O sentimento Mais profundo Viva a rosa Viva a rosa O sonho 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 Oi, me sinto feliz, me sinto a dor, me sinto Palavras, palavras voltadas, eu tenho o verdadeiro amor Que eu sinto por ti, o pôr e o sapato do peito E hoje eu me colete aqui Eu te luto atrás da voz soberana, sou um serenho na tua Palavras, palavras voltadas, eu tenho o verdadeiro amor Que eu sinto feliz, me sinto feliz, me sinto feliz E hoje eu me sinto feliz, me sinto feliz E hoje eu me sinto feliz, me sinto feliz Eu te luto atrás da voz soberana, sou um serenho na tua E hoje eu me sinto feliz, me sinto feliz Você já é felicidade, a esperança de um novo amanhã Que mau ano é meu Porque eu o pecido estrangeiro Eu sinto feliz, me sinto feliz O que é que tá? Minha safada tem que É o nosso lugar que foi sorrir É o nosso país Senhor de força e coragem Dei, derrota o meu cabelo em suas almas É o nosso lugar que foi sorrir Olha a vida que eu vi, oh, é chance A gente unida Por recalhar Desde o povo acreditar Mudou a história Foi preciso seguir Venceu a batalha do Brasil A fé que unida Por recalhar Desde o povo acreditar Mudou a história Foi preciso seguir Venceu a batalha do Brasil E se falar a batalha do Brasil É o eterno amor Que eu sinto contigo Com cor e sapato do treino Que hoje é muito Que colete aqui Eu te lhe abraço A voz soberana Sou de beleza na tua Arte A arte que corre nas veias Mas eu sou filho Minha bateria é a identidade A rosa É a manhã É a sangue Que eu sinto contigo 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 Eu me encaminhei suas armas, deixo de guerreiro e vacilante Olha a vida que brilhou a chance, a fé que ilumina Vou recalhar, eis o povo até virar, mudou a história Vou repensar, eis o povo até virar, mudou a história Vou repensar, eis o povo até virar, mudou a história Palavra voltada no tempo, o eterno amor E eu fico contigo, o povo até virar, mudou a história E hoje temos que coletar, eis o povo até virar Esse índio te abraça, a voz soberana, os fogos de reação A arte, a arte, a vitória e nasceras É só sua vida, eis o povo até virar A rosa, eis o povo até virar, mudou a história E ação, eis o povo até virar, mudou a história Tem que respeitar, a minha identidade Você é felicidade, a esperança De um novo amanhã, que vai Tem que respeitar, a minha identidade Você é felicidade, a esperança Fala galera, com este enredo a Rosa de Ouro pretende fazer uma grande viagem Falando da cultura armênia Dividimos esse enredo em cinco setores O primeiro a gente vai falar do paraíso Porque lá supostamente foi o local onde existiu esse paraíso Nosso segundo setor vai falar dos grandes heróis Que defenderam seu país contra os invasores O terceiro, vamos falar do cristianismo Que afinal de contas a Armênia foi a primeira nação cristã O quarto, vamos falar sobre a cultura Vamos fazer uma grande homenagem ao Charles Aznavour E para fechar o nosso carnaval Vamos falar da Praça Armênia O local onde os sambistas se concentravam Para desfilar na Tiradentes Então vem com a gente, Rosa de Ouro Viva o Hayatustan! Na minha batalha foi soberana Some fereza tanto forte A arte que dói na feira É só sou para curtir E para a rosa É com a manhã É a sua reação Que eu já queria deixar pra tomar Ser a verdade Ou tem que respirar A minha identidade Você é Felicidade A esperança De um novo amanhã Viva Tem que esperar A minha identidade Você é Felicidade A esperança De um novo amanhã Viva Ganhei 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 O O tecido Escolheu Assim O Sentimento Mais Profundo Fica Guarda Vem 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 Foi preciso seguir, tem seu batalhão, meu Deus A fé que domina o meu caminhar Fez o meu só acreditar, mudou uma historiária Foi preciso seguir, tem seu batalhão, meu Deus Existe palavras, palavras contadas Gostei do meu amor, que eu sinto com ti Voltou no seu batalhão, meu Deus, que eu sinto com ti Vestido, seu batalhão, sua voz soberana Sou de beleza, nosso barato Barato que corre na veia, faz nossa frente feliz A rosa é campaneira da superação E cantarela nesse carnaval Seré ganhando a rua e oi Tem que respeitar a minha infecidade Você é felicidade, a esperança De um novo amanhã, viva a missão Tem que respeitar a minha infecidade Você é felicidade, a esperança De um novo amanhã, viva a missão Foi, mas eu ganhei Ganhei, uh, uh, uh O destino me chameu assim O sentimento mais profundo Está guarda, baby O resto, o som de batalhão Meu sorriso O som de batalhão Meu sorriso O Senhor me força e morar Seu me tem Eu vou todo pelo meu bem, suas amadas Eu subirei, eu só se garante Foi, mas eu venho a minha vida Foi, mas eu sei A fé me ilumina Hoje com o meu marido Meio, vou acreditar Por tua história Foi, preciso seguir Esse ano eu vou ter Eu sinto a fé que linda, o meu caminhar, eis o povo até virar, mudou a história, foi crescido sem rir, vencendo a minha colegiça, palavras, 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 eu te agradeço, amor, que eu sinto por ti. Eu estou no samba, no sedeiro, e hoje é tudo que floresce o fim, meu filho, sua razão é soberana, somos herança da tua raiz, a arte que dói na feira, a nossa senso tem rir, Doutor, nós da rosa é minha bandeira da superação, e também é que se dá, dói na força, tem que respeitar, a minha identidade, ou será é Felicidade, a esperança, de novo amanhã, viva a Raios Vem reciclar, vai me reciclar, você é Felicidade, a esperança, de novo amanhã, viva a Raios Você vai ser muito bem, porque o mundo, o destino, o seu Deus Você e de Pernarros profundo, o destino, o seu Deus A esperança, de novo amanhã, viva a Raios Você vai ser muito bem, porque o povo tem Hour Você vai ser muito bem, porque o homem, a esperança Eu não me perdi, só se não adi Toda a vida teve outra chance A fé que foi linda Começou a ganhar Desde o povo a ter gritar Mudou a história Foi preciso seguir Chega pra não ter que ser A fé que foi linda Começou a ganhar Desde o povo a ter gritar Mudou a história Foi preciso seguir Vencer o atalho do creme Colabras Palavras voltadas O cheiro de velho é o amor Que eu sinto por ti Todo estançado Com o creme de ouro de medo Que floresce a fírica Eu sigo em sua praça A água e sua verdângua Todos eles são da tua raiz A arte que põe nas veias Faz nossa gente Eu sou você Amor Amiga, amiga, amiga Amiga, amiga, amiga Amiga, amiga, amiga Eu tô lendo ali Que eu sinto por ti Esse gato da bar Celebrando a um milhão Tem que respeitar A minha identidade Você é alegre Você é alegre Felicidade A esperança De um novo amanhã Viva E o novo amanhã O que eu sinto por ti O que eu sinto por ti O que eu sinto por ti De um novo amanhã De um novo amanhã Que eu sinto por ti O que eu sinto por ti Eu vou todo bem Eu desço as águas Desço de guerreiros fascinantes Olha o livro de vi-horam A fé que ilumina O meu caminhar, ei, eu vou só acreditar Mudou a história, foi preciso seguir Venceu a glória do meu destino A pele do caminhar, o meu caminhar Ei, eu vou só acreditar Mudou a história, foi preciso seguir Venceu a glória do meu destino Palavras, palavras, a glória do teu meu amor E eu sinto por ti Tô com o meu palco, meu peito E hoje eu me conheço por ti Meu filho, sua razão é sobrana Sou o seu exor da tua raiz A rosa, a rosa, é capa-feira da sua geração E quando a mente é nesse carnaval Cerebra toda a múdia Tem que respeitar a minha vida Você é felicidade A esperança de um novo amanhã E vai Falei Tem que respeitar a minha identidade Você é felicidade A esperança de um novo amanhã E vai drinking Oi, mas eu ganhei Ganhei O O O O O O Isso não deu assim O sentimento mais profundo Está guardado em mim E o sonho da meu sorriso E o sonho da minha sombriz E o seu jogo foi a história E o seu trabalho é devido Revolto o peito nesse mostrar Desse o de querer é socente Foi a vida que me ouve a chance A fé que me unida Foi o meu caminhar Desde o povo até virar Mudou a história Foi preciso seguir Venceu a batalha do pedido Foi a fé que me unida Foi o meu caminhar Desde o povo até virar Mudou a história Foi preciso seguir Venceu a batalha do pedido Palavras rogadas Eu tô pedindo o amor Que eu sinto por ti Com cor e sapato Eu tenho que hoje E coletivo aqui Eu tiro Te abraço Hoje sou pedana Sou o meu caminhar A arte que dói nas beiras Mas eu sou filho Venceu a batalha do pedido Na rosa Eu tô pedindo o amor Eu tô pedindo o amor O que eu sinto por ti De um novo amanhã De um novo amanhã Eu ganhei o mundo Um pecido e o seu Deus Eu tô pedindo o amor Eu tô pedindo o amor O lugar foi sorrir, o lugar foi sorrir Seguindo força e coragem Deus, levantando minha cabeça o azar Desse de guerreiros, as escritas Olha a vida que me ouve, a chance da gente unida Hoje, como eu mariar, desde o meu atleta Mudou a história, foi preciso seguir Vem ser batalha, eu preciso A fé que me unida, poder caminhar Desde o meu atleta Mudou a história, foi preciso seguir Vem ser batalha, eu preciso Palavras! Palavras! É o eterno amor, que eu sinto com si Mudou e o sapato do reino Que hoje é luz e colete pra mim Vestido de abração, a mãe soberana Sou do fereza na tua arte A arte que dói nas beiras Mas o seu filho é inteligente A rosa é a manhã, eu santo Que toda a terra é desistir A normal serena da rua O meu atleta Tem que respeitar A minha identidade Você vai Felicidade A esperança De um novo amanhã E para a rosa Tem que respeitar A minha identidade Você vai Felicidade A esperança De um novo amanhã E para a rosa Ganhei Ganhei O mundo O tecido Escolheu assim O sentimento mais profundo É a espada O que está do Fico Escolheu O som O som O dos Os outros O que estão 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 Coisa O que estão O que estão Crescendo O queampf Eis o povo acreditar, mudou a história Foi preciso seguir, vencer batalha ou desistir A fé que me engana, o meu caminhar Eis o povo acreditar, mudou a história Foi preciso seguir, vencer batalha ou desistir Palavras, palavras, eu tenho o eterno amor Que eu sinto contigo, com cor e sapato do creme Que hoje temos de colégio aqui Eu te amo, te abraço, a voz soberana Fogo, fereza, tatuagem Palavras, gritó e nasceras Mas eu sou filho, vencer batalha ou desistir A rosa, é a manhã, é ação Eis o povo acredita, é a manhã, é a manhã, é a manhã Tem que respeitar a minha identidade Você é felicidade, a esperança De um novo amanhã e batalha Tem que respeitar a minha identidade Você é felicidade, a esperança E o novo amanhã e batalha Ganhei o mundo O pecido estrangeiro assim O sentimento mais profundo Me escrava com ele Ganhei o sonho, o meu sorriso Foi mais que o novo amanhã e batalha E o novo amanhã e batalha Tem que respeitar a minha identidade Tem que respeitar a minha identidade Tem que respeitar a minha identidade Olha a vida que me enchei A gente se unida Com o meu familiar Tem que o meu abençoar Mudou a história Foi mais que o seu filho Vencer batalha é o meu Deus do Senhor A fé que não me linda, o meu caminhar Fez o Deus, a fé que está Mudou uma história, foi preciso seguir Tem seu batalhão, tem que desistir Palavras, palavras, contadas Gostei do verdade, o amor que eu sinto por ti É o progresso, a paz do meu peito E hoje, o mundo me promete por mim Teus filhos são nós, são nós soberanos Com certeza da turma A arte que corre na teia Faz nossa gente feliz A rosa é a campaneira da superação E cantar ganha nesse caravão Serão ganhando a união Tem que respeitar a minha imensa Você é o prestar da criança De um novo amanhã De um novo amanhã O reino O reino O sol que vai brilhar do meu sorriso Sorriso O reino 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 A fé me unida, por recalhar, desde o povo acreditar, mudou a história, foi presido o segredo, venceu a batalha do pedido. A fé me unida, por recalhar, desde o povo acreditar, mudou a história, foi presido o segredo, venceu a batalha do pedido. A fé me unida, por recalhar, desde o povo acreditar, mudou a história, foi preso o segredo, venceu a batalha do pedido. A fé me unida, por recalhar, desde o povo acreditar, mudou a história, foi preso o segredo. A fé me unida, por recalhar, desde o povo acreditar, mudou a história, foi preso o segredo. A fé me unida, por recalhar, desde o povo acreditar, mudou a história, foi preso o segredo. A fé me unida, por recalhar, desde o povo acreditar, mudou a história, foi preso o segredo. A fé me unida, por recalhar, desde o povo acreditar, mudou a história, foi preso o segredo. A fé me unida, por recalhar, mudou a história, foi preso o segredo. A fé me unida, por recalhar, mudou a história, foi preso o segredo. A fé me unida, por recalhar, mudou a história, mudou a história, mudou a história, mudou a história. A fé me unida, por recalhar, mudou a história, 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 Oé, os homens não ficam no meu sorriso Oé, oi, 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 oi Te curto, força e oi, oi, oi Te deu os três Eu vou todo bem, que eu venço as armas Desço de guerreiros fascinantes Olha o final de violência A fé que ilumina O que é para o mar Eu vou todo bem, que eu venço as armas Mudou a história Foi preciso seguir Pensando agora não desistir A fé que ilumina O que é para o mar Eu vou todo bem, que eu venço as armas Mudou a história Foi preciso seguir Pensando agora não desistir Palavras Palavras amada do teu lugar Amor Que eu sinto por ti Eu vou todo bem, que eu venço as armas Eu vou todo bem, que eu venço as armas E conheço o fim Meu filho, sua razão é solidana Sou o seu rei Sou o seu rei Sou o seu rei Sou o seu rei A raiz A raiz Que jovem a bandeira Faz nossa creche A rosa A rosa É que a bandeira É da superação Enquanto a média Nesse carnaval Se levanta O mundo Tem que respeitar A minha vida É da força Que jovem a terra Foi necessidade A esperança De um novo amanhã Viva Viva Vivo Vivo Ganhei o rumo, o tecido escondeu assim O sentimento mais profundo, estava com ele Ganhei o sonho da meu sorriso Foi mais de tudo, foi mais de tudo 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 A fé que unida, poder caminhar, desde o povo até de lá, mudou a história. Foi preciso seguir, vencer a batalha do Brasil, a fé que unida, poder caminhar, desde o povo até de lá, mudou a história. Foi preciso seguir, vencer a batalha do Brasil, a fé que unida, poder caminhar, desde o povo até de lá, mudou a história. Foi preciso seguir, vencer a batalha do Brasil, a fé que unida, poder caminhar, desde o povo até de lá, mudou a história. Foi preciso seguir, vencer a batalha do Brasil, a fé que unida, poder caminhar, desde o povo até de lá. Foi preciso seguir, vencer a batalha do Brasil, a fé que unida, poder caminhar, desde o povo até de lá. Foi preciso seguir, vencer a batalha do Brasil, a fé que unida, poder caminhar, desde o povo até de lá. Foi preciso seguir, vencer a batalha do Brasil, a fé que unida, poder caminhar, desde o povo até de lá. Foi preciso seguir, vencer a batalha do Brasil, a fé que unida, poder caminhar, desde o povo até de lá. Foi preciso seguir, vencer a batalha do Brasil, a fé que unida, poder caminhar, desde o povo até de lá. Foi preciso seguir, vencer a batalha do Brasil, a fé que unida, poder caminhar, desde o povo até de lá. Foi preciso seguir, vencer a batalha do Brasil, a fé que unida, poder caminhar, desde o povo até de lá. Foi preciso seguir, vencer a batalha do Brasil, a fé que unida, poder caminhar, desde o povo até de lá. Você é felicidade, a esperança De um novo amanhã que vai Tenho que esperar a minha identidade Você é felicidade, a esperança De um novo amanhã que vai Ganhei o rumo, o destino esclareceu assim Você é de medo mais profundo, e eu já vai caber É, o nosso lugar que eu sorri É, o nosso país, círculo de força e coragem Dei, levantando o mercado em suas armas Deixa de ver, eu não se garantizo Foi a vida que eu vi hoje, a fé que unida Foi por recalhar, fez o povo atendida Mudou a história, foi preciso seguir Vencer, batalha ou desistir A fé que unida, foi recalhar Desde o povo atendida Mudou a história, foi preciso seguir Vencer, batalha ou desistir Palavras, batalha ou desistir Vencer, batalha ou desistir É, o nosso país, círculo de força e coragem É, o nosso país, círculo de força e coragem É, o nosso país, círculo de força e coragem É, o nosso país, círculo de força e coragem É, o nosso país, círculo de força e coragem É, o nosso país, círculo de força e coragem É, o nosso país, círculo de força e coragem É, o nosso país, círculo de força e coragem É, o nosso país, círculo de força e coragem É, o nosso país, círculo de força e coragem É, o nosso país, círculo de força e coragem É, o nosso país, círculo de força e coragem É, o nosso país, círculo de força e coragem É, o nosso país, círculo de força e coragem É, o nosso país, círculo de força e coragem É, o nosso país, círculo de força e coragem Contou a história, foi preciso seguir Pensei na varanda, não, não existe Fala atrás, falada, faltada Gostei do mar, ganhou o amor Que eu sinto por ti Contou o meu trabalho, voltei E hoje, 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 hoje Teu filho, seu pai, sua mãe, soberana Vou ser exato, a arte A arte que morre na ceia Faz-nos fazer feliz A rosa, é a campaneira da superação E canta a pena nesse caravá Será melhor na rua que eu Tem que respeitar, a minha alimentação Você é o presidente da esperança No novo amanhã, viva a raça Mas não tem que respeitar, a minha identidade Você é felicidade, a esperança E o novo amanhã, viva a raça Mas não tem que respeitar, a minha identidade Ganhei, 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 ganhei O meu sorriso O meu sorriso Aqui, hoje, 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 hoje Harmun kar sing- racial Quando eu peguei em suas atas, peço de terça-se durante, foi na vida que criou a chance, a fé que unida. E com o meu mar, desde o meu mar, desde o meu mar, mudou a história, foi preciso seguir, em semana eu não preciso, a fé que unida. E com o meu mar, desde o meu mar, desde o meu mar, mudou a história, foi preciso seguir, em semana eu preciso, a palavra, 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 que eu tenho verdade, amor, que eu sinto por ti. Eu estou no salário do tempo, e hoje é tudo que floresce por mim. Eu sinto a tua honra soberana, somos herança da tua raiz, A arte que dói na feira, é nossa gente, e hoje é nossa, a rosa, é minha bandeira da superação, e o meu mar, desde o meu mar, e o meu mar, desde o meu mar, e o meu mar, desde o meu mar, e o meu mar, a minha identidade, Você já é felicidade, a esperança, de novo amanhã, viva a graça, e o meu mar, a minha identidade, Você já é felicidade, a esperança, de novo amanhã, viva a graça, Porque o povo, o destino me sofreu assim Você se pergunta, profundo, que está batalhado Eu falei, é, 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 é É, 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 é Mudou a história Pois preciso seguir Vencer batalha com Deus Colabras, palavras contadas O cheiro de velho é o amor E eu sinto o fim Contou o descansado O crente criou o discurso Que floresce o arquivo e o castigo Recive sua traça, a alma e sua verdânia Como serança da tua raiz A arte que põe nas veias Faz nossa gente Eu sou você A morte que é a morte que é você Eu tô lindo, eu tô lindo Esse casapá Celebrando a união Tem que respeitar A vida ainda é de mar Você já é Felicidade A esperança De um novo amanhã Viva A vida ainda é de mar Tem que respeitar A vida ainda é de mar Você já é Felicidade A esperança De um novo amanhã Viva A vida ainda é de mar Ganhei um mundo Ganhei um mundo Conhecido Se eu não sou eu assim O sentimento mais profundo Estava na pele Tu é o sonho que eu sou eu Trazendo o seu todo o paraíso Se mundo possa liberar Se Deus tem Eu vou todo bem que eu deixo as armas Desço de guerreiros fascinantes Olha o que não teve outras chances A fé que ilumina O meu vai lhear Eu vou todo acreditar Mudou a história Pois preciso seguir Venceu agora eu não desistir A fé que ilumina O meu que alheará Eu vou todo acreditar Mudou a história Pois preciso seguir Venceu agora eu não desistir Palavras Palavras Palavra da plates O dedo O meu branco Outro E eu sinto por ti A rosa é cavaleira da superação E com a rainha desse carnaval Serena cada mundo igual Tem que respeitar a minha vida na nossa A rosa é a felicidade A esperança de um novo amanhã E com a rainha desse carnaval Tem que respeitar a minha vida na nossa A rosa é a felicidade A esperança de um novo amanhã E com a rainha desse carnaval Ganhei o rumo O pecido escondeu assim O sentimento mais profundo E com a rainha desse carnaval Ai... O sangue 155 Tene o meu sorriso Oичего Parlamento mais pode medalhizo E o seme o meu corpo Essa é a felicidade Compito o meu tio Pega nem se mostrar, desde o ninguém ex-acidante Onde a vida que me ouve a chance, a gente ilumina Com o meu mar, desde o meu atleta, mudou a história Não é preciso seguir, em semana eu vou pedir A fé que ilumina, com o meu mar, desde o meu atleta Com o meu atleta, mudou a história Não é preciso seguir, em semana eu vou pedir Palavras, 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 eu tenho verdade Amor, que eu sinto por ti Com o meu sapato, eu tenho, e hoje é luz, que conhece aqui É filho de a caça, mãe soberana, somos beleza da tua Palavras, palavras, eu tenho, e hoje é luz, que conhece aqui Minha matéria, eu tenho, e hoje é luz Para a vossa, é uma manhã, é uma manhã E toda a velha, desde o meu atleta Tem que respeitar, a minha intensidade Você já é, felicidade, a esperança De um novo amanhã, e toda a velha Põe o rumo, o pecido, e só deu-se Quero dar a beleza, beleza E o seu segundo passo Canta! 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 Canta você! Canta! 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 Vem caminhar, desde o povo acreditar, mudou a história, foi preciso seguir, vencer batalhas ou desistir, a fé me unida. Vem caminhar, desde o povo acreditar, mudou a história, foi preciso seguir, vencer batalhas ou desistir, palavras voltadas. Vem caminhar, desde o povo acreditar, mudou a história, foi preciso seguir, vencer batalhas ou desistir, a fé me unida. Vem caminhar, desde o povo acreditar, mudou a história, foi preciso seguir, vencer batalhas ou desistir, a fé me unida. Vem caminhar, desde o povo acreditar, mudou a história, foi preciso seguir, vencer batalhas ou desistir. Vem caminhar, desde o povo acreditar, mudou a história, foi preciso seguir, vencer batalhas ou desistir. Vem caminhar, desde o povo acreditar, mudou a história, foi preciso seguir, vencer batalhas ou desistir. Vem caminhar, desde o povo acreditar, mudou a história, foi preciso seguir, vencer batalhas ou desistir. Vem caminhar, desde o povo acreditar, mudou a história, foi preciso seguir, vencer batalhas ou desistir. Vem caminhar, desde o povo acreditar, mudou a história, foi preciso seguir, vencer batalhas ou desistir. Eu, caminhar, desde o povo acreditar, mudou a história, foi preciso seguir, vencer batalhas ou desistir. A minha identidade Você é Felicidade A esperança De um novo amanhã Viva Tente respeitar A minha identidade Você é Felicidade A esperança De um novo amanhã Viva Tentei um novo O destino E sobeu assim Você se tem o mais Profundo Que está batalha Viva 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 Música